Olá meus amigos irmãos que a paz esteja com todos vocês estou aqui para gravar mais um vídeo e para você que ainda não me conhece meu nome é davi vieira eu fui um ex-pastor da igreja universal do reino de deus fiquei durante cinco anos foi suficiente para que eu entendesse a forma de trabalho da instituição eu sou nascido e criado na universal muito antes nascer meu pai já era um obreiro era voluntário eu sou parente de bispos da universal e quando eu comecei a entender a forma de trabalho da instituição eu não aceitei ficar pedi meu desligamento não quis ficar mais sair em 2008 e até hoje sou taxado de caído de perturbado porque eu venho trazendo até as pessoas as verdades dos fatos os relatos você pode acompanhar no meu canal vários relatos de pessoas que saíram eu conversando essa semana com um grande irmão o palhaço cristão de um canal também que é um canal muito conhecido de denúncias a gente até colocou ele até comentou comigo que a gente tem uma estimativa de mais de 100 mil pessoas que saíram da universal depois das denúncias mas o que aconteceu com andressa eu tenho certeza absoluta que não foram as denúncias não foi necessariamente as denúncias que colocamos aqui sobre as hipocrisias que ela saiu da universal e eu gostaria até que você fizesse chegar este vídeo até andressa urac porque esse vídeo não tem um propósito de denegrar imagem dela e falar mal da pessoa dela de forma nenhuma pelo contrário mas de mostrar aqui onde mostrar as pessoas do meu ponto de vista porque a andressa saiu da universal e também está pedindo de volta as doações você sabe que eu recebo milhares de mensagens o tempo todo no instagram no meu nas minhas linhas de transmissão do whatsapp pastores que saíram da universal são vários são centenas até acontecer um fato essa semana de um casal eu ter recebido um print com a foto do de um casal e uma e uma mensagem escrita embaixo mensagem que foi encaminhada pelo whatsapp é um pastor que saiu e criticando a gestão de renato cardoso a humilhação dos pastores e eu vim a descobrir que a mensagem não era do próprio quando eu descobri eu entrei lá no instagram e procurei pedir desculpas a ele porque a gente não publica fake news você que me conhece você que vivenciou as humilhações da instituição como obreiro você que foi pastor e sabe o que a gente fala que é verdade eu não tenho intenção de trazer polêmica mas a verdade para as pessoas abrirem os olhos e o que aconteceu com a andressa não foi eu tenho certeza que não foi os canais de denúncia foi o que vai acontecer com a maioria das pessoas sinceras da instituição elas próprias vão passar por situações em que os seus olhos vão abrir inclusive a própria andressa urac ela já fez vídeo defendendo a universal falando contra as denúncias estavam sendo feitas então por isso que eu digo que não foi as denúncias mas ela começou a identificar aquilo que ela não concordava e aqui ela fez uma publicação no instagram dela que eu gostaria de ler para você o instagram oficial da andressa urac ela fez aqui uma publicação tá bom eu quero comentar com você essa publicação vou ler para você vou comentar vou expor aqui a minha opinião tá bom e eu gostaria que você prestasse muita atenção no que eu vou falar para você por favor deixe o seu like ajude o canal a ser divulgado compartilhado estou aqui no novo espaço que eu coloquei na minha casa para fazer as gravações tá muito quente porque tô até com ventiladorzinho aqui tá muito quente mas eu faço com prazer com alegria para você poder ter conhecimento da verdade tá bom então vamos ler aqui o que a andressa colocou no instagram dela e eu vou fazer os comentários tá certo a andressa gente eu não escondo nada de ninguém nos últimos meses passei por uma decepção tão grande que literalmente rasgou meu coração você vê que a andressa tá desabafando aqui né não consegui nem estudar vou ter que trancar a faculdade de jornalismo pois não tenho cabeça para pensar sobre isso dediquei meus meus últimos seis anos da minha vida para jesus como todos sabem mas acabei me sentindo como objeto descartável pois é andressa eu quero dizer para você que não é só você eu digo que não é só você que se sente se sente assim muita gente que hoje entende que o trabalho da universal da instituição não digo as pessoas sinceras mas da liderança a intenção da liderança é só usar as pessoas por exemplo nós estamos na campanha campanhas políticas o que eles mais têm feito são usando voluntários o partido da igreja universal recebe recebeu se não me engano mais de 100 milhões de reais para fundo eleitoral mas os voluntários são usados de graça para fazer campanha e tantos e tantos outros casos de exploração religiosa então você como uma pessoa pública uma pessoa que é muito conhecida não seria diferente pelo contrário eles usariam a sua imagem mais ainda para se beneficiar disso e ela fala aqui né nunca me senti assim nem no tempo da prostituição sei que jesus não tem nada a ver com isso e a obra de 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 deus é feita por pessoas falhas andressa eu quero falar para você e quero dizer para todas as pessoas que acompanham o meu canal o que acontece na universal não é a obra de deus jesus disse uma vez eu não vou entrar no mérito da bíblia aqui porque domingo sempre tiro para falar um pouco sobre a palavra sobre a bíblia mas jesus disse quando perguntaram a ele jesus disse que a obra de deus é esta que creia a obra de deus é crer na pessoa do senhor jesus não é estar num templo até porque igreja somos nós não é distribuir panfleto não é distribuir folha universal como eles ensinam não é encher vidrinho colar envelope que na universal se faz muito isso não é simples é só crer na pessoa do senhor jesus deus e ela diz aqui né na sua sinceridade ela fala que eu fui excluída de grupos fazendo eu me sentir como se eu tivesse demônios entre aspas que ela coloca aqui né como se eu tivesse demônios por deixar de fazer parte da instituição se eu falasse tudo que aconteceu comigo nesses últimos anos vocês se escandalizariam e eu teria virado ateia olha na verdade andressa é seria interessante que as pessoas soubessem porque a verdade nunca escandaliza a verdade abre os olhos das pessoas quem está em cristo jesus conforme o apóstolo paulo diz em romanos 8 31 e diante nada separa a pessoa do amor de cristo não é a verdade que vai separá-la do amor de cristo pelo contrário quando você fala a verdade você coloca a luz sobre aquilo que está em oculto as pessoas abrem os olhos então ela está falando aqui se não fosse se ela fosse contar muitos escandalizariam e ela viraria até ateia mas graças a deus no hospital em 2014 estive de frente com a morte e passei por uma experiência pessoal com deus e sei que jesus é vivo isso eu tenho certeza andressa eu tenho certeza absoluta que quem salvou a sua vida que a gente deu uma nova oportunidade de você viver e ser feliz foi o senhor jesus eu só não tenho dúvidas independente de instituição porque quem realiza milagres não é igreja universal apesar de que eles frisam eles enfatizam que é o lugar que faz o milagre mas não é lugar é a pessoa do senhor jesus é o seu coração sincero acredito que quando você estava lá diante daquela situação que você estava os médicos com você eu tenho certeza absoluta que você foi sincera com deus e ele te deu a graça do milagre e muita gente estava orando por você andressa eu tenho certeza disso e aqui você coloca assim hoje como todos sabem tem um contrato com a record aqui no rio grande do sul e dependo financeiramente do meu salário e o mesmo vai até março do próximo ano se eles não me demitirem até lá como já fizeram da outra vez que estava em são paulo quando desobedeci a orientação que recebi e casei com o pai do meu filho a questão em pauta é amo a igreja mas não consigo ir na igreja andressa é importante que você entenda eu acredito que você é uma pessoa muito inteligente você sabe disso que igrejas são pessoas você pode como qualquer outra pessoa livre congregar em um lugar em outro mas a igreja realmente que cristo fala são as pessoas e eu entendo que você tem até uma consideração pelo fato de você estar sendo atendida só que a igreja são pessoas templos não são igrejas principalmente instituições mas não consigo ir na igreja peguei ranço pois falo que que uma vez afastado ficamos sete vezes piores que quando chegamos é mentira isso andressa eles estão usando versículos isolados da passagem de jesus para aterrorizar as pessoas você sabe andressa nesses seis anos que você esteve na universal você sabe que o que eles mais fazem é colocar terror nas pessoas é colocar medo botam desgraças e acidentes falam de coisas que não são verdade eles fazem de uma forma que as pessoas ficam aterrorizadas que se elas saírem da instituição elas estão saindo do reino de deus é mentira é mentira isso graças a deus hoje a minha vida tem paz eu tenho paz hoje apesar de tantas críticas processos da universal tanta coisa que eles tentaram fazer contra a minha vida eu tenho paz no meu coração hoje graças a deus eu e minha esposa a gente tem sossego e não só eu mas tem tantas outras pessoas pelos relatos que você vê que estão vivendo uma vida feliz diferente hoje você pode ser livre andressa para você discordar você mesmo falou que você desobedeceu como se eles mandassem na sua vida eles mandassem é assim que eles fazem e não é a primeira personalidade o primeiro artista que a universal faz isso não não é não se você analisar bem eu posso dizer isso para você porque eu já vi muitos artistas na universal passando pela mesma coisa usarem a imagem deles mas na verdade tudo tem um interesse por detrás eles não tem a intenção de deixar a pessoa livre por si só para que ela faça o que ela quiser da vida dela para que ela busque eles dizem que depende do Espírito Santo mas é mentira eles impõem condições e ela continua aqui vamos continuar aqui o depoimento da Andressa eu não quero ficar ouvindo isso quer dizer ela está falando que ela não quer ficar ouvindo as pessoas taxarem ela de endemoniada essas coisas né isso está me fazendo mal isso está me fazendo mal não quero e não vou voltar a ser quem eu era estou voltando aos meus trabalhos psiquiátricos pois sou uma pessoa borderline controlada borderline a gente acredita que seja uma pessoa que tenha questão de personalidade às vezes né eu não sei explicar exatamente o termo técnico mas ela está dizendo que ela está fazendo tratamento para que tenha controle sobre isso e eu espero que você tenha êxito que você tenha bom êxito nos seus tratamentos você não pode deixar o tratamento é na Universal eles incentivam as pessoas de forma indireta eu quero ver eles me contestarem sobre isso alargar os tratamentos teve gente até que já morreu teve gente até que morreu que largou o tratamento pessoas que eles induziram não você está curado pela fé está curado mentira a pessoa tem que fazer tratamento médico tem que buscar orientação profissional médica mas eles incentivam as pessoas na verdade eles mentem em tudo até nos testemunhos a pessoa está pagando a prestação de um carro não você já comprou pela fé eu já coloquei um áudio aí no meu canal recentemente de uma ex-obreira que eles induziram ela a mentir porque ela tinha um comércio não só tem só tem que dizer que a senhora é uma mega empresária que a senhora tem carro tem casa mas pastor não tem nada disso é mentira estou devendo estou com dívida não mas é pela fé tudo mentira porque eles trabalham no marketing eles trabalham com a imagem da pessoa faz bem para eles divulgar que a pessoa está bem financeiramente faz bem para eles mostrar que o artista fulano depois que conheceu a universal mudou a sua história então é assim que eles trabalham com a manipulação e aqui diz mais assim enquanto estava na igreja estava tudo sob controle mas agora que não estou mais indo na igreja voltei a tomar uns remédios para me acalmar e controlar minhas crises de ansiedade que voltaram essa segunda-feira e preciso controlar minha impulsividade e principalmente minha raiva Andressa isso você consegue você vai conseguir você eu tenho certeza que você vai conseguir isso independe da universal porque dentro da universal pastores são agressivos bispos são agressivos as pessoas que estão me ouvindo sabem disso eles não tem paz dentro deles eles não pregam a paz eles pregam a revolta pregam a revolta a indignação a ansiedade as pessoas ficam alvoraçadas essa é a palavra que se usa então eu tenho certeza Andressa que você vai ficar bem eu tenho certeza absoluta que você vai ficar bem espero isso eu desejo isso para você e vamos finalizar aqui o relato dela conversei agora vem a parte que é a parte mais interessante desse vídeo uma das partes que eu considero mais interessante na verdade conversei amigavelmente com a igreja para eles me devolverem as doações que fiz nos últimos anos mas infelizmente não tive retorno ainda não queria entrar na justiça Andressa eu vou te dar um conselho para você você precisa seguir agora e vou dar um conselho para todas as pessoas que vão entrar nessa farsa da fogueira santa nessa mentira da fogueira santa você vai fazer uma doação não adianta você quer fazer doação você quer doar para a instituição doi de forma que você consiga comprovar através de transferência bancária através de cheque porque quando você se arrepender se você se arrepender disso você tem como reaver na justiça muitas pessoas estão procurando os direitos dela e eu vou dizer para você para todas as pessoas que estão me assistindo a partir do ano que vem o pau vai quebrar para cima deles em relação àqueles que foram induzidos a dar grandes quantias de dinheiro se desfazer da sua casa do seu carro das suas coisas e não tem assistência jurídica não tem ajuda jurídica muita gente está desamparada porque o pastor prometeu que ia ficar curada o bispo prometeu que ia ficar rica você tem que gravar isso nessa tua igreja gravar o que ele fala você vai dar o seu carro e você vai ganhar um carro novo sua vida você vai ser um mega empresário você tem que gravar isso porque você vai dar o seu dinheiro isso não acontecendo isso se configura crime no artigo 171 então eu digo para você eu não sou profissional da era jurídica mas eu quero dizer para você que ano que vem o pau vai quebrar o pau vai quebrar e eu aconselho a você Andressa porque infelizmente a universal não aceita nada amigavelmente eles são covardes porque eles entram na justiça contra seus opositores contra aqueles que eles não aceitam o próprio Macedo entrou na justiça contra o seu ex vice líder porque simplesmente colocou o nome Jesus Cristo ao Senhor lá então eles não aceitam acordos amigáveis não aceitam não aceitam eles não aceitam perder então se eu fosse você tanto você quanto qualquer outro procure um especialista na área jurídica procure um profissional um advogado e peça orientações porque eles usaram a sua imagem eles usaram a sua imagem não permita isso não permita você tem família tem o seu filho tem a sua carreira não permita isso pense nisso pense analise veja os vídeos aí você vai entender o que eu quero dizer e para concluir aqui ela fala mas não estou bem estava vulnerável na época e não pensei no futuro do meu filho e muito menos no meu estava em uma fase muito frágil e ainda estou então vou voltar aos meus tratamentos e ela finaliza aqui a publicação que está no instagram oficial da andresa urac na internet lá no instagram e eu gostaria de deixar aqui um recado para você andresa andresa eu quero dizer para você que eu estou orando por você eu desejo de coração que você acredito que você a partir de agora vai começar a analisar um pouco sobre a instituição universal e eu quero dizer mais uma vez que quem salvou a sua vida foi o senhor jesus andresa você e muitos minha família quando chegou na universal antes de eu nascer também estava numa situação muito difícil mas nós encontramos não na palavra dos pastores mas na pessoa de jesus a salvação andresa conheça um pouco da história e faça uma comparação com a sua vida e com a vida de muitas pessoas conheça um pouco andresa saiba que o povo de israel também estava no deserto precisava de uma de um abrigo de uma ajuda os irmãos de josé também estavam no deserto estavam em cadaã estava uma grande seca na época eles foram para o egito foram muito bem acolhidos foram bem houve uma boa recepção mas o egito não era o lugar de israel pelo contrário o local onde eles foram bem recebidos eles foram escravizados e é o que acontece hoje dentro da universal as pessoas chegam precisando de uma palavra de motivação elas encontram quando elas chegam lá os obreiros voluntários abraçam ela na maioria dos casos mas o local onde ela recebe esse acolhimento ou esse suposto acolhimento se torna o local da escravidão dela a pessoa passa a ficar escrava de homens ela passa a perder a sua liberdade então eu quero dizer para você que não é o canal de denúncia que vai abrir os teus olhos é a sua sinceridade na época que eu saí não tinha canal de denúncia eu saí porque eu não aceitei as imposições que me faziam eu entendi que não era isso chamado ou não era isso que era servir a jesus não era isso que é chamada obra de deus então eu deixo esse vídeo aqui peço por gentileza faça chegar na andressa e eu quero dizer eu quero dizer para você andressa eu desejo o melhor para a sua vida eu desejo que você tenha alegria sucesso você disse uma coisa que eu fico feliz que você disse que não vai voltar sem quem você era espere em deus que você não volte porque jesus te salvou você pode ser uma excelente profissional você pode ser uma pessoa muito profissional ligada a jesus convertida a jesus você entregou a sua vida a jesus mas você tem aquilo que muitos tem hoje fome e sede de justiça aquilo que é certo é certo e não podemos ser coniventes com o errado quero agradecer a você que está me acompanhando aqui no canal você que ainda não é inscrito para você se inscreva no canal todos os domingos eu deixo uma reflexão bíblica eu deixo uma mensagem e durante a semana eu estou gravando mensagens colocando denúncias deixando áudios de pessoas se você tem um áudio com depoimento você vai gravar falando davi eu autorizo que você coloque meu áudio no seu canal bota o áudio eu autorizo meu nome é fulana de tal fulano eu autorizo me dá o seu áudio manda para o meu whatsapp manda lá o meu whatsapp vai ficar na descrição deste vídeo e eu vou colocar no ar o seu áudio o seu depoimento o seu relato para que possamos ajudar a despertar e abrir os olhos das pessoas tá bom um grande abraço a todos vocês estou aqui está bem quente mas louvado seja Deus por isso quero agradecer a sua paciência sua presença e em breve estaremos gravando novos vídeos um grande abraço fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo tchau pessoal Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto